E não foi falta de avisar, nós avisamos aqui sobre o trabalho intenso da Polícia Ambiental na fiscalização de crimes ambientais, mas não adianta. Dá só uma olhada nas imagens, várias ocorrências foram registradas nas últimas horas e a Polícia Militar, inclusive, resgatou 21 aves silvestres que eram mantidas irregularmente em cativeiro. Isso em uma residência do São Luís, zona leste aqui da cidade. No local, os policiais encontraram 16 aves anilhadas, sendo uma marcação individual com uma pequena anilha de metal. Além disso, 5 aves nativas sem a devida autorização do órgão competente, além de duas gaiolas com sujeira, com muita fezes, sem água, comida para as aves. Foi aplicada uma multa de R$ 8.500 nesse caso e também, é claro, que o responsável responde ainda, no caso das aves, por maus tratos contra animais silvestres. E eu estou vendo aí também na tela do JR23 que nós tivemos aqui crimes ambientais relacionados à pesca. Tem que tomar cuidado porque estamos no período da piracema e não é permitido aí, como nós já falamos, várias espécies aí estão proibidas a pesca. E a Polícia Ambiental vem só cumprindo aquilo que manda a lei. Falta de avisar, não foi.